Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês aí? Galera, hoje eu tô aqui pra, primeiro, agradecer aí aos mais de 84 mil inscritos. Ah, o canal tá quase chegando aos 100k, hein? Chegar aos 100k, nós vamos fazer uma promoção aí, falou? É nóis. Queria falar também a respeito do Cartola aí, hoje nós vamos tá mostrando a bolinha, ó, de quem vai ganhar essa bola aqui, cara. Galera, vamos ver como é que tá o ranking ainda, faltam algumas rodadas ainda, né? Se eu não me engano, 14 rodadas pro final do campeonato, vamos ver quem que vai levar essa bola aí, né? Tá bom? Vamos ver como é que tá o ranking aí. Aí, galera, então eu sou o 23º colocado, hum, o que que você mais, hein? Mas tá bom, vou subir ainda, hein? Ó, primeiro colocado então tá sendo o Emerson Aquino, né? Depois, o Juliano Gui, Lucas Paulo, Marcos Luan e o Carlos. Esses são os cinco primeiros, hein? Um bem próximo aqui, um do outro aqui, um qualquer deslize aqui, um passa na frente. Depois aqui, mais pra baixo, vamos ver aqui. O sexto é o Renan, Atel Silva, Cauã, Gilson Rocha, Atelson, vamos carregar mais um pouquinho, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Frank, décimo primeiro, vamos falar até o décimo quinto. Então, Aliston, Aliston Senna, décimo segundo, Matheus, meu xará, décimo terceiro, Caio Santos e Caldeira, é o décimo quinto. É, galera, ó o Rafinha, ó, Rafinha já chegou a ser líder, hein? Rafinha, décimo sétimo. E tem o Leandro Alves, que é o décimo sexto. E o Geninho, décimo nono, Thiago Messias, décimo oitavo. É isso aí, galera. Caprichar aí, moçada, pra poder subir na tabela aí e lutar pela bola. Bolinha top, hein? É nóis. É isso aí, galera. Vocês viram o ranking aí? Capricha aí na escalação. Procura escalar bem mesmo, analisa bem, pra você chegar na cabeceira lá, pra chegar no primeiro lugar. E aí vamos ver quem vai levar essa bola, hein? E deu uma subida na pontuação aí, tô chegando, hein? É nóis. Abração, galera. Fica com Deus e fui!